Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robinson de mais nada, já sabe, deixa aquele like, não custa nada de graça e hoje vamos falar sobre essa arma bubônico, ela veio lá do mundo de demos rapaz a bicha é forte, deixa o like no vídeo também, não esquece, deixa o like no vídeo aqui, não custa nada de graça o seguinte, o que é interessante a bubônico? Ela já vem com tóxicos, sabe o que é legal também? olha só o status dela aqui, vamos pegar aqui em baixo, 57% ainda manda o Loki aqui rapaz, a bichinha faz estrago também viu bom, o ataque radial dela já é viral, olha que legal, tá vendo, 143 então, para fazer uma arma, primeira coisa, vamos mostrar onde você vai farmar ela na verdade nem farmar, você vai vir aqui o seguinte, enquanto a gente vai rapidinho lá no nosso dojo bom, tem, se o seu dojo não tiver, gente, pede para o administrador do seu dojo criar a bichinha, né? vou aproveitar aqui também e chamar, cadê o nosso Babyteno? para o pessoal dar like no vídeo, deixa o likezinho no vídeo para o Babyteno ficar feliz deixa o like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa o like vai se inscreve no canal também, gente, não custa nada, vou apertar ESC aqui, se inscreve no canal se assistir vídeo, vai não se inscreve, aperta o sininho aí, gente, vai, vai, não custa nada, é de graça Vietwesk aqui, viagem rápida É a arma biologia Bubônicos Aqui ó, bubônicos, tá vendo? Pesquisa tá aqui ó, mais cia 13 hein gente Mais cia 13, beleza? Você vai clicar aqui e vai replicar o diagrama Tá custando Tá aqui ó, tá bem embaixo de mim 50 mil de crédito, beleza? 50 mil aqui Beleza, vou comprar um aqui E vamos ver os itens que precisa pra construir Vamos ver se tem alguma coisa Que é meio chatinha aqui Bom, essa arma aqui Ela é uma infestada né Então Vai colocar umas buzingang aí Vamos lá, vamos ver a bubônico O que a gente precisa pra construir a bichinha Pera aí Vamos lá procurar Bubônico, bubônico Tá aqui ó Ah gente, é fácil Massa mutagênica 10, aí já Tá, plastídeo e nanosporo A massa mutagênica, gente Lá no 2 também tem tá Massa mutagênica Vamos ver aqui ó Tá vendo aqui ó Eu fiz 100 Então esse aqui ó A massa mutagênica Você compra o diagrama lá no 2 também tá Mas compra o diagrama e vai replicando Beleza? Vou construir aqui só pra vocês verem Beleza? Aí da bubônico tá aqui ó Bubônico O que a gente precisa mais Que saúde árvore Nada su... Isso aqui ó Deimos Faz a emissão de... Isso aqui ó Sim, vamos resumir aqui tá Isso aqui Que saúde árvore você pega lá em void Beleza Massa mutagênica você tem que fazer Pega o diagrama lá no seu dojo A bubônico você pega o diagrama lá no dojo E plastídeo e nanosporo você faz em demon sobrevivência Beleza? Vamos lá agora ver a buildzinha Na mão do nosso lock É rapaz Aqui ó Bubônico Olha só E não tem heavy não viu Não tem heavy não ó Eu tenho heavy dela? Não tenho heavy dela Beleza? O que a gente fez aqui gente? Olha que legal ó Ela tá com gás de virar ao mesmo tempo ó Tá vendo ó Rapaz Show né Tá com 7 mil de dano Hum Aí tem o que ó Tá aqui ó O prime point Point blank Pra dar mais dano Aí tiro múltiplo Aí tiro múltiplo Scattering Inferno Mais igni Mais chance de status Aí mais Tiro múltiplo também Com esse mod aqui ó Vigilante armament Aí mais elétrico Pode usar o charge shell Se não tiver tá O prime Aí mais tóxico E o blazer Pra dar mais dano Beleza? Não dá porrada pra ver isso aqui Aí tá aqui no meu lockzinho Mas não tem nada específico nele tá gente Então deixa ele invisível mesmo Tá Depois a gente faz um vídeo aí Pra fazer sobrevivência Eu fiz Eu vou deixar uns vídeos aqui Mais antigos Sobre o lock também Quem quiser depois Que é afim de fazer o lockzinho Tá aí Tá com o cariste também aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Também a cariste Não vou acabar usando ela Tá Tá aqui a biliezinha Põe se você quiser copiar Lembra? Vou copiar Símbolo Windows Shift E letra S Os três juntos Você marca aqui o que você quer copiar E show Beleza E a nossa nuqua Também tá aqui ó Show Beleza Depois você vai copiar Tá com rívida É tá com rívida Você vai fazer o que aqui Põe isso aqui ó Também Tá bom No lugar do rívida Dá pra fazer um Um belo de um estrago aqui Fechou? Mas a gente não vai usar ele A gente vai usar só o bombônico E o meu seguidor também tá aqui ó Chujuquinha Pra fazer Farm Tá vendo? Aí você pode tá usando Esses mods também Vamos ver a nossa Bubônica em ação Rapaz A bichinha vai fazer estrago Vou deixar o jogo solo Não vou fazer no aço A gente quer fazer a missãozinha rápida Tá Vou deixar aqui no normal Vamos pegar aqui Vamos fazer uma captura Pra pra gente ver Vou deixar solo aqui Vamos fazer aqui Invoid Vamos fazer aqui o co Vamos capturar rapidinho Vamos ver como que vai funcionar E lembrando gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Aperta o sininho E também agora temos shorts Shorts são vídeos curtos De um minuto Tá E vocês vão entender já já Hoje Ontem foi o lançamento oficial Disso daí É Rapaz Vídeo curtinho Sabe aquele vídeo só pra pegar? Tá aqui Nossa bobônico tá aqui Ó Deixa eu apertar o invisível Do block Olha Olha o tiro dele Tá vendo? Legal né? Vamos lá Olha Rapaz Ele é uma arma Quase de precisão Quer ver? Vamos ver aqui Ó Pá É bom que ela proca Né Isso aí Ela proca Olha Pegou É uma boa De gostar É bom poder fazer Alguma combinação Olha Na mão dos velhos Nem sabem o que tá acontecendo Ela que vai matando Todos os bichos Aí Ó Gente E ó Que legal também Eu tô meio do mal Ah Gostaram né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gostou da explosão Né? Esse é o dano radial dela Viu? Era tipo uma mazuqueira Olha lá Olha lá Ó Entendeu? Eu posso tirar assim Ó Tirinho Pá Pá Ou O outro meio do mouse Ó Ó Eita Esse traca Vai ver Gostaram né? Ó Vai um dano E esse Só que o ruim é isso Tá vendo? Se você usar o tiro radial Explodir Ele te joga pra trás Tá? Ó Ó Ó Mas eu vou ficar perdendo em área Gostaram né? Gostaram né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Rapaz Você viu o dano da bichinha ali? Agora eu vou deixar o bicho invisível e vou lá Só pra vocês verem Tá vendo? Eu tô usando o meio do mouse tá? O tiro do meio do mouse Ó lá Ó Ó lá Ai o bicho tô morrendo Nossa Ele até criticou Criticou ele? Tá vendo ali? Ó Ó Ó Nossa Ai vocês fazem a festa Rapaz Os bichos tão tomando explosão Você não sabe onde tá acontecendo o tiro ali Então o lockzinho tá aqui Ó Ó Vamos lá Vamos mais bicho Não é nesse que ele tem mim Ó Vamos lá Vamos lá Rapaz Sapo aqui né O tiro Esse tiro aqui primeiro Ó Eu tô usando só o botão do mouse Tá vendo? É pra aqui Tá vendo? Pá Pá Mas é muito preciso Certo? Agora esse aqui ó Vou pintar de novo aqui pra invisível Porrada né Ó Tira Isso aqui tá dando Rapaz Vai por mim isso aqui Você dá na cabeça do bicho Ó lá Ó lá Ó aqui Vamos ver Bicho em área ó Gostaram do dano ali né Eu dou só um toquezinho No meio do mouse E ela dá uma rajada Tá vendo? Ó Ó Vamos lá De novo aqui ó É rapaz Explosão com viral Ó Tem bicho aqui embaixo Gostaram É uma arma divertida gente Eu não sei como ela se daria no aço né Mas uma arma pra dar com Uma explosão em área assim É divertida Apenas Só Você vai poder usar Sabe por quê? O que acontece? Quando atira eu vou pra trás Tá vendo? Quem tiver Tem um mod Que ele evita que você pula pra trás Opa Esse coroa não me deixa em paz Rapaz Eu tô já 15 dias já Ainda que eu continuo espirrando Rapaz Bom Seguinte O que é interessante Pra você não ficar pulando pra trás Ou você atira Atira de longe Mas aquela explodão radial dela Se você estiver próximo Você cai Não tô mandando Mas você acaba sendo empurrado Pra trás Opa Vai ser Desculpa pelo desfio O que você pode fazer aqui No caso do Lock Invisível Quem tiver O que eu poderia fazer aqui Pra fazer uma brincadeira Aqui Que também é interessante É bom que você vai estar pensando nos mods Gente Aqui Vamos lá Vou colocar o Prime aqui Esse mod aqui Tá vendo? 100% A gente tem ter se derrubadas E eu poderia colocar isso aqui Beleza E não ter problema Como eu tô usando o Lock Pra ficar invisibilidade Então poderia ser isso daqui É o único local que eu posso substituir Vou perder vida Mas pelo menos aqui Com essa arma aqui Com esse mod Tem um Suri normal Mas não é 100% Tem um Suri normal Tá vendo aqui Vou colocar um Suri normal Com relação a esse Esse aqui Me dá 60% de chance De se derrubar Esse aqui é 100% Vai ser eficiente Pra ter que testar Beleza? Esse aqui também funciona Esse aqui é garantido 100% Eu atirar lá E não vai ter problema Vamos voltar pra vocês verem aqui Só pra tirar dúvida Vamos de novo lá Aí eu dou um tirinho lá E você deixa o likezinho no vídeo Rapidinho Vamos pegar com a missão Aleatória Só pra Vamos pegar o mod mesmo Pá Porque qual a ideia? Que você sai atirando E não se empurrar pra trás Né? Aquele outro é 60% de chance Eu não sei se tem outros mods Que poderiam combar com aquilo lá Vamos apertar esse aqui Vamos lá Vou dar o tirinho aqui No chão Tá? Olha lá Tá vendo? Pronto Olha lá Tô atirando Tá vendo? Show né? Olha, funciona certinho Tá vendo? Tá vendo gente? Posso fazer aqui Aí Aí Ficou legal Né? Eu não sei se tem algum Alguma Será que tem alguma outra coisinha Pra colocar? Olha Mas que é só ir andando Rapaz 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 Explodando tudo que é lado Né? Olha 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 Não sei se tem algum Não sei se tem algum Não sei se tem algum E o que é o bom de tudo Gente? Vocês não perceberam Uma coisa não Né? Não perceberam Né? Ela não tem munição Não Ok Aqui do lado Pra vocês viram Tá vendo? Aqui ó Recarregando Bubônia Tá vendo? Trinta tiro Beleza? Aí Que interessante Rapaz Talvez Eu falei Hoje eu acho que não dá pra gastar As platinhas Saiam aqui Viu? Eu achei interessante Ó É bom que fica até o final do vídeo Aqui Porque você vai ficar entendendo A estratégia De montar as builds Às vezes o pessoal fica pegando Só builds na internet Não fica Assistindo E não entende Por que a gente tá fazendo As builds malucas Seguinte Vamos lá A Bubônico Ela tem algum mod Que poderia aumentar A capacidade do carregador? Interessante Interessante Gente Aí teria que ter mais formas Vamos ver o que temos aqui Ó Dispersão Rapaz 20% de recarga Não Também não Projétil Ó Dá pra fazer algumas coisinhas Legal aqui gente Olha só Esse aqui não precisa De munição aqui Isso aqui Silent O que seria esse silent aqui? Reduzo a chance De inimigo ouvir tiros 100% Rapaz Será que funcionaria Na mão da Ivara? É Bom Seguinte Essa aqui Eu vou acabar colocando Mais uma forma aqui Eu vou liberar aqui Só que na verdade Teria que colocar Mais duas formas aqui Deixa aí Teria que colocar Mais duas formas aqui Né Pra ter espaço pra cá Pra colocar isso aqui Na verdade Eu teria que colocar Uma forma aqui Hum E uma forma aqui É provavelmente Mas eu vou fazer isso gente Vai ficar a dica aqui Só que infelizmente Isso aqui gente É o seguinte Clicou aqui Você gasta Ah eu tenho um adaptador Desílio pra ela Tá O que eu tenho que fazer Vou ter que colocar Uma forma aqui Quatro né Com quatro Não Vai tocar duas formas Mas vale a pena Deixa o like no vídeo Aí eu vou trazer Uma versão 2.0 Dessa arma aqui Essa arma é legal Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like E falando que você ficou até aqui Manda um abraço Pra quem tá apoiando o canal Tá todo mundo aqui Abraçando Pro Lucas Pro Gabriel E o pessoal da Twitch também Tá bom E vamos ver se a gente consegue Fazer uma live hoje Vamos ver se eu tô bem Se eu tô bem A gente faz Senão a gente vai Postergando Nossa Postergando Nossa Que enrosco Gente Até mais Deixa o like no vídeo Até mais Fui Tchau